Ruh, 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 As popozudas O baile todo Pula, sai do chão, esse é o bonde do tigrão Libere a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado, eu quero ver você dançar Tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim Só as cachorras As preparadas As popozudas O baile todo Só as cachorras As preparadas As popozudas O baile todo Pula, sai do chão, esse é o bonde do tigrão Libere a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado, eu quero ver você dançar Tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim Só as cachorras As preparadas As popozudas O baile todo O baile todo Só as cachorras As preparadas As popozudas O baile todo As popozudas O baile todo O baile todo O baile todo Só as cachorras As preparadas As preparadas As popozudas As popozudas O baile todo O baile todo O baile todo Só as cachorras As preparadas As popozudas O baile todo Só as cachorras As preparadas